Olá, meu nome é Débora, eu trabalho na Escola Municipal Barro Branco e estou aqui para manifestar todo o meu apoio à Chapa 1, a candidatura das eleições do SEP para a direção. Acredito na seriedade e no compromisso dessas pessoas que lá estão, que já vêm demonstrando apoio aos nossos interesses como trabalhadores, profissionais de educação e também na defesa do direito dos nossos alunos no ensino público de qualidade.